Gente, vocês já ouviram tanta coisa de mim aqui no canal? Nós comentamos tantas coisas a respeito da Alemanha, da Europa e da nossa sociedade. E a pergunta que a gente tem e deve fazer é Alemanha ainda pode ser salva? A antiga terra de poetas e pensadores. A esse ponto, nós chegamos a se perguntar se o nosso lar ainda pode ser salva. Cada vez mais pessoas duvidam isso. Enquanto muitos não querem desistir da sua casa, outros estão preocupados com o seu futuro e procuram uma alternativa. Um lugar onde seja realmente bom e divertido para se viver. Alemanha, sem dúvida nenhuma. Eu acho que vocês que acompanham o canal com mais frequência, vocês podem ou devem, podem concordar com isso. Alemanha é linda, sem dúvida. Qualquer pessoa com olhos na cabeça pode ver isso. Temos aqui tudo o que faz uma pessoa feliz. Ao contrário dos países baixos, por exemplo, temos montanhas. Para ser mais preciso, até paisagens montanhosas, até a ola dos Alpes, rios tradicionais, do Reno ao Danúbio, e temos até mares à beira do Oceano Atlântico, com os mares do Norte e Báltico. Na verdade, esse é o lugar perfeito para morar, não é? Vocês também dizem sempre de novo, Caio, se eu vejo o teu vídeo, você mora num paraíso. E sim, gente, nós tivemos hoje visitas lá de Blumenau, do nosso seguidor Dita, com a esposa e mais um casal de Gaspar. Eles estiveram me visitando no meu trabalho, no hotel. Foi muito bacana pelo lado deles passarem por lá. E eles também me perguntaram, mas Caio, você vive numa região fantástica? Eu disse, é, eu sei. Mas mesmo vivendo um canto privilegiado como esse, nós não deveríamos fechar os olhos para o resto da Alemanha e da Europa e do mundo. E por isso, o sustento ou caiu aqui. Na verdade, esse é o lugar perfeito para morar, não é? Não, porque esse idilo é totalmente incompatível com as circunstâncias atuais. O desmantelamento imparável da antiga terra de poetas e pensadores prossegue, impediosamente. Quase todos os dias, há notícias do atual governo que fazem perder o sono. E, no entanto, de alguma forma, as pessoas já se habituaram a essa loucura destrutiva. Não, as pessoas já não se perguntam por que é que a maior vacaleteira Alemanha da Europa tem de ser destruída agora, 80 anos depois do famoso Plano Morgenthal. Como é bem sábado, Henry Morgenthal foi secretário do Tesouro em 1944 e uma espécie de esquerda no Cabinete do Presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Aleitou na altura que os alemães eram um povo cheio de energia, força e progresso e que esse tinha que ser marginalizado. Ora, exatamente isso que está a acontecer. Todos os que ouvem atentamente os seus funcionários sabem que os verdes nunca esconderão o seu profundo ódio pela Alemanha e o seu desejo de destruí-la. No Fórum Econômico Mundial em Davos, por exemplo, o ministro da economia alemã disse que queria a desolação, desoluação, de fato, da Alemanha porque esperava uma república europeia comum. Isso foi o nosso querido Robert Haber. E se isso não for estressante o suficiente, você pode ouvir na gravação de um discurso para a indústria da construção como o ministro da economia Habeck admite abertamente o plano secreto do Estado profundo contra a Alemanha. Houve ocasiões em que ministros desse tipo compareceram perante a lei por traição. Isso hoje em dia não existe mais. Sim, a Alemanha tem atualmente ministros que estão a anos luz de distância de antigos grandes nomes como Strauss, Kohl, Genscher, Graf Lambsdorff ou Helmut Schmidt. Parte deles, os nossos ex-chanciles. Ao que parece, não podem fazer absolutamente nada, porque deveriam eles chamar de suas as qualificações escolares para a distribuição de caridade do dinheiro dos impostos com o regador em todo o mundo, incluindo ainda o desenvolvimento para os projetos mais inúteis. Por exemplo, a ciclovia no Peru, no valor de bilhões. Algo assim não é necessário. E quando a educação existe, como é o caso do nosso ministro das Finanças, Lina, pelo qual ele é responsável, então, por uma questão de simplicidade sub, ordenamos-nos simplesmente ao grande plano. A Alemanha, pagadora, está a desperdiçar a herança dos nossos filhos. Imediatamente me vem à mente o sermão muito divulgado de Josef, aliás, Joschka Fischer dos Viedes. Aqui é atribuída a citação de que tanto dinheiro quanto possível deveria ser desviado para fora da Alemanha, não importa para que serve. Dizem que os alemães não o tenham. Bem, isso está a acontecer numa escola sem precedentes, mesmo com o apoio dos cristões, há anos mais do que nunca. Um homem sênior dos cristões, como Manfred Weber, por exemplo, que diz abertamente que só uma aliança com os verdes a nível federal pode pacificar dos conflitos sociais que temos na Alemanha. Não é um bom preságio para as próximas eleições federais. Mas, talvez seja apenas porque esse senhor é membro do Parlamento Europeu desde 2004 e em Bruxelas não percebe as confusões completamente malucas no seu próprio país. A esse respeito, a República Federal da Alemanha deveria realmente receber uma medalha, gente, pelo menos por realizações notáveis para a comunidade. Afinal, dia após dia, estamos a melhorar a vida de todas as pessoas que, de alguma forma, conseguem atravessar a nossa fronteira e conheça a palavra mágica, asilo. Nenhum desses soldados da fortuna teria imaginado que os seus anos de crepúsculo seriam tão fortais quando partiram algures na África Negra e na Ásia Central para a terra promovida onde o leite e o mel prometidos pela mamãe realmente fluem. Mas, em vez de finalmente se distanciarem do legado indescritível de Merkel e chanceler Merkel eles condecoraram apressadamente a mesma mulher que nos seus 16 anos de governo trouxe tantos crimes para o infame placar do que difícilmente qualquer outro político na jovem história da nossa república. A maior medalha alemã para conquistas pessoais foi um prazo visível para o presidente federal Franz Walter Steinmeier cujo passado de esquerda é bem conhecido. se a coligação daqueles que querem abolir a Alemanha mantém-se unida. O que inevitavelmente me leva à questão se a Alemanha dos nossos países já não existir no futuro onde deveríamos viver em paz e felicidade. E se as muitas, muitas conquistas continuarem a ser desperdiçadas com um sorriso gelado e descuidamente quando a pensão não for mais suficiente no futuro devido a saques ex-orbitantes. O conhecido especialista social Bernd Raffelhüsen calculou recentemente que a migração em massa criaria um buraco econômico de 5,8 bilhões. Mas não se trata apenas de transferir pagamentos a terceiros a desapropriação de casas através de uma chamada lei de equilização de encargos ocorrerá até 2025. Ou mais, está. Por outro lado, um apagão onde um apagão pode deixar nós sem eletricidade durante dias e permitir saques na cena da sociedade partidária. Pois bem, gente. Grandes informações aqui no canal do Caio sobre a Alemanha Alemanha terra dos poetas e pensadores. Forte abraço, gente. Mão no coração até no próximo vídeo.